Hora de Loft por aqui E quem é que não curte a casa arrumada, não é gente? E essa loja aqui é uma inspiração pra casa, não tenha a menor dúvida E eu quero começar com essa louça Incrível Aqui da Loft Olhem que louça maravilhosa Não, e a gente olha a louça, já olha o porta-pratos, já olha o açucareiro E acha tudo lindo Olhem aqui gente, se não é maravilhoso Essa loja é incrível, não é? Olhem isso aqui pra colocar na mesa Pra colocar o azeite e o vinagre Olhem que conjunto mais diferente e super gracioso Só que na Loft tem essas coisas Aqui na Loft a gente tem também Ainda tem algumas coisas de Natal Pasmem gente, as meninas botaram em início de novembro, final de outubro E já saiu quase tudo Mas ainda tem algumas coisas Olhem o que é esse porta-bolo aqui Se não é uma graça com os pezinhos do Papai Noel Lindo, não é? E vamos ver mais algumas novidades A Loft recebeu essa linha industrial Que incrível Essa mesinha aqui tá demais, não é? Isso sem falar nos objetos que a gente vê aqui em cima Venham comigo pra gente ver mais Olhem aqui O que são esses futons coloridos Eles são tão, assim, firmezinhos Que eles parecem até uns puffs baixinhos As almofadas coloridas Olhem aquele baú ali Com as bandejas Essa louça aqui Nós mostramos na semana passada E ela é incrível Isso aqui, gente Pra gente dar de presente Pra quem tem casa na praia Não é lindo? Olhem Isso aqui Essa linha é bem natural Olhem Que maravilha Quero mostrar uma coisa lá na frente Vamos lá Isso aqui Eu estava conversando com a proprietária da loja É uma super tendência Olhem que bonito isso aqui, gente Nesse material aqui Nesse frunza Olhem que coisa mais linda Olhem que lindo Esse aqui é um anomatizador de casa Essas peças aqui, ó Eu sou apaixonada Eu tenho várias da Loft na minha cozinha E eu acho elas super funcionais E muito, mas muito charmosas E agora vem aquela época Da gente dar presentes, não é? De final de ano E aqui é o lugar certo Porque aqui a gente encontra Produtos super criativos Lindos de morrer E que entram no gosto de todo mundo A Loft fica aqui na Marilã Com a esquina com a 24 de outubro Tem o café lá no fundo E o brunch aos sábados Que a gente ama de paixão Vem todo mundo pra cá Vem todo mundo pra cá